Música Olá meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Amiga! Começando com muito amor e carinho, mais uma pila inspiradora do bem. Muita luz, paz aí o seu coração, muita luz e paz a sua vida. Hoje eu queria conversar com vocês sobre dar e receber. Essa energia de complementaridade que enriquece os nossos dias e que tem a tendência a gente nos libertar de um velho padrão de escassez que a gente não se dá conta, mas que rodeia muitos de nós. Eu vou te mostrar isso. E ao mesmo tempo tem o poder de fazer com que a gente comece a atrair uma abundância que a boa parte de nós não está nem acostumada. Então nós vamos entender isso. Bem, eu vou começar a nossa fala hoje te trazendo um exemplo acho que bem conhecido. Sabe aquelas gôndolas de supermercado ou aqueles espaços que tem alguns supermercados maiores quando uma pessoa vai te oferecer um produto gratuito para você experimentar para ver se você tem interesse em comprar e que boa parte das pessoas fica assim louca, né? Tipo assim, nossa, amostra grátis, né? Comida grátis. E boa parte das pessoas vai e experimenta para ver se vai comprar ou não, o que é justo, faz parte do jogo. Mas tem muita gente que come porque é de graça. Então a pessoa tem uma energia de sanguessuga. Ela sabe que não vai comprar, ela sabe que ela não quer comprar, mas como é de graça, ela quer para ela. Então é uma visão unilateral, egocêntrica, egoísta, de sugar. Veja bem, infelizmente as pessoas não pensam nisso, mas essa energia que você que acha assim, que você atrai para você, é péssima. Por quê? Porque você está abusando de outra pessoa, mesmo que você não pare para pensar que isso é real. Quer ver outro exemplo? Vamos supor que você marca um compromisso com alguém. E aí você sabe que você vai atrasar, ou sabe que não vai ser possível o compromisso naquele dia. Bem, você pensa, a pessoa se adapta, depois ela se vira, puxa vida, você já sabe com antecedência, não estou falando de imprevisto. Aí de repente você deixa chegar o dia, você se atrasa, não avisa a outra pessoa, quer dizer, ela move mundos e fundos para chegar no horário, para te esperar, para depois descobrir que você podia ter avisado e não avisou, poderia ter ajudado e não ajudou. Do ponto de vista da energia do universo, você é um ladrão. A Kabbalah fala sobre isso, você é um ladrão. Por quê? Porque você furtou o tempo de uma outra pessoa, você sabia que você não ia estar lá, você sabia que você ia chegar atrasado, mas deixou a outra pessoa ficar por sua conta. Qual é o nome que se dá a isso? Egoísmo? Percebe? Então, gente, esses comportamentos mesquinhos, que a gente não sabe que são mesquinhos, porque a gente já incorporou no dia a dia, é pura escassez. Vamos lá, quer outro? Você está voltando um feriadão, aí de repente você está com o seu carro lá naquela fila enorme, que é difícil para todo mundo, é para mim, é para você, é para todo mundo. Aí você bate o olho na direita ou na esquerda, você fala, hum, acostamento. Quem nunca, né? Aí bate aquela tentação, vou entrar aqui no acostamento, vou dar uma de esperto, esses bobões estão aqui na minha frente, vão ficar esperando a fila e eu vou ganhar fila lá na frente, não estou vendo nenhum policial por aqui. Olha só o padrão de pensamento de miséria. Tipo, você quer ser o esperto, quer ferrar as outras pessoas que estão cumprindo as regras, porque você é o único esperto ou esperta que merece ter o benefício só para si. Pergunta, você tem certeza mesmo que você está vibrando na prosperidade? Então, gente, os exemplos são inúmeros. A gente vibra na escassez o tempo todo, porque a gente quer receber. A gente quer receber oportunidades, a gente quer receber presentes, a gente quer receber. Mas a pergunta é, e o doar? Onde é que está? Cadê o doar? Cadê o dar para receber? Não é recebendo o que se doa, é dando o que se recebe. O processo é o oposto. Então, pessoas espiritualizadas, pessoas realmente prósperas, elas sempre pensam assim, como é que eu posso doar antes de receber? Ou se eu recebo, como eu posso retribuir o bem que eu recebi? E isso se dá em todos os níveis. Se dá no nível da atenção, do carinho, do favor, em diversos níveis. Se você é uma pessoa que realmente agrega valor ao mundo, se você se importa com cada pessoa que cruza no seu caminho, se você respeita as regras, entende a importância que elas valem para você, para todo mundo, porque você não é diferente de ninguém, é claro que a energia que você está vibrando é de abundância. Se você é uma pessoa que quando descobre algo positivo, você quer compartilhar, ao invés de só guardar para você, claro que você está vibrando na abundância. Então, gente, é uma questão de energia, de vibração. Muitas pessoas vibram na escassez e não se dão conta. E é por isso que só atraem pessoas complicadas, atraem golpes, atraem experiências negativas. E é só que a pessoa esquece, né? O sujeito vibra na escassez e ele esquece, só que o universo não. Às vezes você está plantando aí, vibrar na escassez, há várias existências, inclusive nessa. Só que a recompensa veio agora, né? O preço veio agora. E aí você verifica algo que te acontece errado, você fala, por que comigo? Por que eu atraio essas situações todas? Pois é, por que será? Vamos fazer uma análise aí. E você vai descobrir, se você for muito honesto, que teve uma série de posturas de miséria sendo acumuladas, que talvez o universo falou, chega, é hora do sujeito na terra acordar. E aí a gente tem a consequência. Do mesmo jeito oposto, é verdadeiro. Às vezes uma pessoa começa a atrair abundância e ninguém entende por quê. Mas fulano de tal, como é que as coisas dão tão certas? Pois é, às vezes o fulano de tal que você não conhece, nem intimidade não valoriza, é uma pessoa correta, uma pessoa grata, uma pessoa generosa, uma pessoa do bem, que não explora ninguém, que sempre se esforce em fazer o que é certo. E mesmo no anonimato, o universo vê. Você não vê, você não sabe, eu não sei, mas o universo sabe. E aí essa pessoa acaba colhendo aquilo que ela plantou. Aliás, como diz a lei divina, cada um de nós colhe aquilo que planta. Entendeu? Então, pensa bem, antes de você querer só receber. Porque pessoas generosas procuram doar primeiro. Elas são gratas primeiro. Elas reconhecem o que recebe primeiro, ao invés de só querer sugar dos outros o que os outros têm para oferecer. Não seja mais um sanguessuga do planeta. Já basta, né? O tempo todo que a gente fez isso. Não é verdade? Vamos prosperar? Vamos juntos? Acho que já passou da hora. Gente, esses e outros assuntos nós vamos abordar na nossa Semana da Prosperidade e da Abundância. Olha quanta aprendizagem que você pode ter que vai te libertar de um monte de coisa que nem você sabe que está prisioneiro. Se inscreve no link abaixo que está aqui no banner da pílula que alguns dias começa. São aulas online às 19h57. Começa dia 22. A gente vai estudar muitos conceitos importantes que eu tenho certeza que vão mudar a sua relação com a atração da abundância em todos os níveis da sua existência. Tá bom? Entra no grupo do WhatsApp do nosso projeto para você receber áudios, exercícios e muitas surpresas que a gente preparou para vocês. Combinado? Beijo grande no seu coração. Luz e paz. E lembrem, 6h40, bom dia, prosperidade ao vivo. YouTube e Instagram para a gente começar bem o dia meditando, fazendo prece e também estudando mais sobre prosperidade. Tchau, pessoal. Até breve. Até muito, muito breve. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto